A CIDADE NO BRASIL Eu não falo desse jeito. Imagens de bundas brancas de fofó que encontrei na web. Oi, boa notícia, pessoal. Agora que eu não estou mais com a Amy, eu estou com ingresso extra para o buffet anual de ação de graças da lanchonete do aquário. Quem vai querer? Vocês sabem que não vão sozinhos, eu vou estar lá o tempo todo. Apresentando fatos sobre peregrinos e peixes. Vocês estão me ouvindo? É que todo mundo vem para cá. É, Leon e eu vamos cozinhar o dia todo. Senão seria um grande prazer. Mas não podemos. Ah, que pena. Eu e o Raj vamos ser voluntários entregando sopas para o Sem Teto. Howard, e você? Ah, não posso. Eu também tenho que entregar sopas. Você disse que parecia ser a pior coisa do mundo. Sim, você não pode me apoiar quando eu estou mentindo. Para que somos casados? No início o universo era denso e quente Após bilhões de anos houve a expansão e de repente A terra esfriou, os autótropos surgiram Meandertalhos, ferramentas, a muralha da China Matemática, ciências, história e o mistério que começou com o Big Bang Big Bang, a teoria Oi, Sheldon. O que foi? Olha, eu estou ligando porque o Dia de Ação de Graças está chegando E eu queria dar a você os ingressos para o Aquário Ninguém pode ir com você? Não. Eles preferem passar o feriado uns com os outros Ao invés de descobrir se vai ser o ano que vou tocar na Estrela do Mar Enfim, eu não quero jogar os ingressos fora Então pode levar quem você quiser Ah, tudo bem, obrigada E sinta-se à vontade para dizer ao seu convidado Que o peixe gato de Mianmar também é conhecido como peixe peregrino Caso o peru esteja seco e você precise de um tempero Sheldon, dá pra ver que você quer muito ir Então, se concordar com a ideia Talvez possamos ir como amigos Você não acha que isso seria estranho? Bom, é o Dia de Ação de Graças na lanchonete do Aquário Então eu vou me arriscar a dizer que sim Mas se estiver falando de nós Eu acho que vamos ficar bem Muito bem, então Vejo você na manhã de Ação de Graças Até lá, então Ah, e esqueça o que eu disse sobre o peixe gato de Mianmar Minha lista de fatos marinhos ligados a peregrinos é muito curta Sabia que serviram moluscos e enguias no primeiro dia de Ação de Graças? E lá se foi a minha lista A permutação platônica E aí, como funciona isso? O gerente do abrigo distribui as tarefas e os turnos são de seis horas Seis horas? Meu Deus, eu não quero reclamar por tanto tempo Você já fez alguma coisa por alguém? Acontece que eu sou um amante generoso e dedicado Versão brasileira Cine Vídeo A gente tem intimidade pra dizer que foi bizonho? Claro, e acho que a palavra que está procurando é... Ah, ninguém posso ajudar? Oi, queremos ser voluntários Ah, eu agradeço por terem vindo, mas já temos pessoas suficientes Podem voltar um outro dia Tchauzinho Ah, tá bom Tira esse sorriso idiota da sua cara Talvez eu esteja feliz porque muitas pessoas resolveram ajudar os menos afortunados A gente tem intimidade pra eu dizer... Ele é um idiota? Ele passou a sua frente Ah, vou precisar de vocês, é que um grupo cancelou Ah, ótimo, adoraríamos ajudar Tira esse sorriso idiota da sua cara Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo